Em Suas Sagradas Parávras, Meishu-sama nos ensina o seguinte. No mundo, existem religiões nas quais os membros sentem muito medo de que seus outros companheiros de fé tenham contato com outras religiões. Religiões desse tipo são cheias de fraquezas. Mas meus seguidores sentem-se os mais felizes quando seus companheiros de fé têm contato ou estudam outras religiões. Meishu-sama também diz. Sobre este assunto, quero alertá-los sobre algo. Se algumas pessoas sentem medo de que seus companheiros de fé tenham contato com outras religiões, é porque estão preocupadas com a existência de uma religião melhor do que a sua. Dessa maneira, estão admitindo que a sua própria religião tem fraquezas. Tenham muito cuidado com esse tipo de religião que problematiza o contato com outras religiões. E ele continua. Conforme os membros da minha igreja sabem muito bem, sempre digo que se deve experimentar diferentes religiões de qualquer tipo ou quanto quiserem. Não é necessário dizer que está mais do que certo em também estudá-las e pesquisá-las, pois quanto mais fizerem isso, mais conhecimento ganharão. Meishu-sama também nos ensinou em suas sagradas palavras, seja um cidadão do mundo, que aqueles que se preocupam com o contato de seus companheiros de fé com outras religiões, são pessoas antiquadas, restritas, limitadas e tacanhas. Agora, lembremos-nos mais uma vez o que as pessoas da Igreja Messiânica Mungel disseram quando expulsaram Kyoshu-sama. Bem, será que eles não conhecem nem um pouco Meishu-sama? Será que eles não leem nem um pouco as sagradas palavras de Meishu-sama? Quer dizer, as sagradas palavras, seja um cidadão do mundo, são, por assim dizer, um famoso ensinamento de Meishu-sama. Desde que nós tornamos seguidores de Meishu-sama, será que não as lemos várias e várias vezes, a ponto de sabermos o seu conteúdo de cor e salteado? Ainda assim, é realmente surpreendente que aquelas pessoas que dizem que elas é que são seguidoras de Meishu-sama tenham expulsado Kyoshu-sama embasadas no argumento que acabei de mencionar. Meishu-sama quer que tenhamos contato com outras religiões. Ele quer que conheçamos outras religiões. Não, na verdade, ele quer que nós estudemos elas, pesquisemos elas. Ele se sentiu mais feliz quando fazemos isso. Mais do que isso, não era apenas uma religião qualquer que Kyoshu-sama estava tendo contato e estudando. Era o cristianismo, a religião que Meishu-sama queria que a sua igreja se aproximasse, a religião com a qual ele queria atuar em consonância para alcançar a paz mundial. Meishu-sama escolheu especificamente o cristianismo dentre todas as outras religiões, dizendo que a sua igreja e o cristianismo trabalhariam de mãos dadas para trazer a salvação à humanidade. Fico até envergonhado em ter que dizer o óbvio. Mas para ser um seguidor de Meishu-sama, é preciso seguir o que Meishu-sama ensina. Se alguém é tão limitado, tão tacanho, tão restrito para pensar que há um problema em Kyoshu-sama se encontrar com cristãos e conhecer seus ensinamentos, isso é o mesmo que essa pessoa declarar que não é mais seguidora de Meishu-sama. Não importa o quanto ela afirme que seja. Assim como está nas palavras de Meishu-sama, são essas pessoas antiquadas e tacanhas que afirmam ter expulsado Kyoshu-sama de suas igrejas, dizendo que ele se desviou dos ensinamentos de Meishu-sama. Mas aqueles que realmente leem, realmente leem e praticam os ensinamentos de Meishu-sama, sabem que quem foi contra os ensinamentos de Meishu-sama e quem merece ser removido da presença de Meishu-sama são as pessoas da Igreja Messiânica Mundial. Se os senhores realmente são seguidores de Meishu-sama, se sentiriam os mais felizes, os mais felizes ao saber que alguém está em contato com outras religiões e estudando sobre elas. Não foi isso que Meishu-sama disse? E, a respeito de Kyoshu-sama, embora ele soubesse todos esses anos que todos nós estávamos indo contra a vontade de Meishu-sama, e embora ele tivesse todo o direito de apontar isso para nós, ele não declarou uma vez sequer que as nossas atividades eram uma violação dos ensinamentos de Meishu-sama. Apesar de Kyoshu-sama ter todo o direito de julgar, ele não o fez, acreditando que o único que tinha autoridade para julgar era Deus. Apesar de as pessoas da Igreja Messiânica Mundial terem julgado Kyoshu-sama e alegarem que elas chutaram Kyoshu-sama da igreja, Kyoshu-sama não as julgou nem as chutou da igreja. Ele não nos julgou nem nos chutou da igreja. Em vez disso, Kyoshu-sama pacientemente nos guiou rumo à verdade de Meishu-sama. Ele abraçava e abençoava qualquer tipo de atividade que praticávamos, qualquer tipo de interpretação equivocada que tínhamos dos ensinamentos de Meishu-sama. Quer dizer, Kyoshu-sama poderia ter processado as pessoas que o espionaram por invasão de privacidade e ter feito com que elas realmente pagassem o preço pelo que fizeram. Mas ele nem sequer fez isso. Em vez disso, Kyoshu-sama as envolveu em seu grandioso amor que ele herdou de Meishu-sama. Além disso, Kyoshu-sama não via os cristãos como inimigos, mas como seus companheiros de fé, seus amigos, e queria avançar junto a eles amigavelmente, de mãos dadas. Ou seja, Kyoshu-sama mostrou, através do seu exemplo de vida, através da sua atitude mental aberta, não julgadora e abrangente, como podemos ser cidadãos do mundo? Como podemos ser como Meishu-sama? Fico um pouco triste que muitos que se dizem seguidores de Meishu-sama tenham escolhido as religiões que têm fraquezas, que problematizam o contato com outras religiões e que estão cheias de pessoas tacâneas, limitadas e restritas. Mas eu entrego atitudes desse tipo a Deus como algo que também existe dentro de mim, sem julgar. Nas sagradas palavras que eu citei logo no início, Meishu-sama conclui afirmando que, em todo este vasto mundo, não se pode encontrar uma salvação ou ensinamentos mais grandiosos e perfeitos do que os nossos. Isso é algo que nunca apareceu antes na história da humanidade. Em outras palavras, Meishu-sama teve uma visão. Ele teve a distinta visão que o que ele veio a saber era a verdade que toda a humanidade aguardava. Meishu-sama compôs o seguinte salmo. Saibam, senhoras e senhores, o que estou tentando lhes transmitir é o seguinte. O evangelho do paraíso proclamado por Jesus Cristo. Assim como Meishu-sama expressou nesse salmo, a verdade que Meishu-sama veio a saber foi primeiro pregada por Jesus Cristo dois mil anos atrás. Kyoshu-sama herdou de Meishu-sama essa verdade, essa visão. É por isso que ele não se preocupa em relação a ter contato com outras religiões. Em vez disso, ele tem confiança, essa visão de Deus dentro dele e sabe que a verdade de Deus transpassa tanto Jesus quanto Meishu-sama. Eu sei que isso parece uma arrogância, mas com a permissão de Deus, também tenho essa visão dentro de mim. É por isso que eu sei que o que Kyoshu-sama nos ensina é a verdade. É por isso que eu sei que não existe religião maior do que a nossa neste mundo. É por isso que eu sempre posso ser ousado no que eu digo. Senhores, se vocês estiverem com Kyoshu-sama, talvez também consigam adquirir essa visão. A visão de Deus que Ele lhes concedeu há muito tempo no paraíso. A visão, a verdade de Deus, a única verdade. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Entrem pela porta estreita. Pois larga-lhe a porta e ampla o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Busquem, senhores, não sejam os muitos, mas os poucos, e busquem o caminho que leva à verdade, à vida eterna, pois bem na sua frente está agora a porta do paraíso. Então batam nela, encontrem-se com seu Pai Celestial, e então sejam seus filhos mais uma vez. A visão de Deus, a verdade de Deus, está entre vocês. Então agarrem-na, agarrem-na, custe o que custar. O que espera pelos senhores é a vida eterna, a felicidade eterna. A visão de Deus, a verdade de Deus, está entre médicato e 대 entren webinar. Obrigado.